oi pessoas tudo bom espero que vocês estejam bem eu tô com essa camisa na cabeça aqui porque porque eu não tenho nenhum chapéu no momento eu tô usando a camisa aqui pra proteger do sol quente porque o sol tá bastante forte bora lá bora lá bora lá a gente tá indo até oi acho que tem logo ali embaixo depois daqueles matam eu não tenho nenhuma garota aqui com essa camisa lá O que é isso? O sol aqui é muito, muito, muito quente. Meu Deus do céu. A passagem aqui é muito, 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 muito dita. A vegetação, os coqueiros. Isso aqui é parte de opa-ruba. Opa-ruba ali também. Os coqueiros aqui também. Bora descendo aqui um pouquinho. Nessas calhas aqui, a água empoça, como vocês podem estar vendo, a água fica empoçada porque a água desce aqui e leva até o riacho. No corte, a gente está indo ao segundo riacho que tem aqui. E... Tem espinho essa? Agora a gente vai até o Iaxu, relaxa, relaxa, relaxa. Parada aí, parada. Oxi! Olha o tamanho desse buraco, velho. Buraco é enorme, né, mano? Sim, sim, sim. Caiu até uma árvore aqui, ó. Um buraco aqui. Acho que é toda essa parte aqui não. Sim, sim. Sim, 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 sim. Porque, ó, acho que ele deve ter até o riacho. Você provavelmente deve ter sido isso aí mesmo. Desculpa. 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 Aqui é um brecho, brecho, brecho. Aqui é uma trilha, é uma brecha de feijada. Essas trilhas se envejaram, eu tenho bastante medo. Uma cobra, uma cobra ali. Não foi uma cobra não. Acho que foi uma cobra, velho. Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Devagar, velho, pelo amor de Deus. Aqui está escorregando para cá. Para cacete. Ela entrou nesse mato aí, ó. Cuidado, cuidado. Passa logo, passa logo. Fiquei não, fiquei não. Procura, né, não. Meu Deus do céu. Eu estou aqui tentando fazer esse mr, mas por isso eu estou falando de medo. Acho que vou tentar tirar um print, um print do vídeo. Eu vou colocar outro bendeiro, porque... Cara... Ela deve ter ido para aquele lado não, mano. Eu acho, porque, ó, eu vi ela. Ela estava aqui, galera, passando aqui, atravessando isso aqui, velho. Por conta de vigilar o meu coração. Descorre aqui. Olha para aqui como está meu pé. Cheio de lama. Eu pisei aqui, eu quase caio. E aqui também tem a alemão feitiça. Ó. Onde é a parte que a gente pisou? Repare, repare, galera, repare. Repare, 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 repare. Desculpa. Desculpa, vocês podem estar vendo. Ó, onde meu pé já afundou. Mas eu estou morrendo de medo. Essa cobra está aqui ainda, velho. Acho que eu vou sair daqui. Vamos mais para lá. Eu estou com medo. Eu já vi essas cobras, velho? Eu não tô muito preocupado assim porque eu já vi outras cobras assim pareciam ser a cobra cipó. E a cobra cipó, ela corre embaixo da gente. Ela se apresenta ali, mas depois ela corre. Ela tava aqui, ó. Vou tentar filmar aqui, vou tentar filmar. Me dê aqui o celular. Ela tava aqui, ó. Correu pra lá. Eu tô com medo de ela andar aqui nesse mato, velho. Segura aqui, ó. Mas aqui, ó, eu acho assim, ó. E aí, ó, eu tô com medo de ela andar aqui. E aí, ó, eu tô com medo de ela andar aqui, ó. Vamos embora mais pra cá. Não quero ficar muito perto desse mato não, vamos embora mesmo, mais pra cá. Que eu vou encerrar o vídeo aqui, ó. Vem. Precisa lá daqui, precisa lá daqui, que tá bonito. Olha pra cobra não aparecer aqui, pelo amor de Deus. Então, família, esse foi o vídeo. Eu tô com bastante medo de ficar perto de mato agora, depois que eu vi essa situação aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. A gente se arriscou bastante hoje. Essa cobra poderia ter picado a gente. E ao curtir nós aqui, eu, o câmera e o colega, poderíamos ter ficado feitos, tá certo? Então, espero que vocês deixem o seu like pelo fator risco que a gente passou aqui hoje. E também pelo conteúdo do ASMR, né? Espero vocês na próxima, tá certo? Também, se você puder contribuir para o suporte da cabeça, para a compra, é a chave Pix, tá na descrição do vídeo, tá certo? Vocês podem estar indo lá e fazendo a doação, a colaboração, tá certo? Até o próximo, o próximo, o próximo, o próximo vídeo.